Música Ai, só a mim Ai, só a mim Música Neste dia Deus te viu melhorar Nunca me explodiu Música Música Você só conseguia falar Eu sóogia E o ar do Deus que tem que orar em mim Sabe de tudo a tudo a tudo a tudo a tudo a tudo Você na tua na tua vida O que dá pra mim? É isso que eu quero A gente vai 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 Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.